e aí você tem uma coisa aí eu ia fazer isso também aí você tem que contextualizar esse intimidation aí como você quer fazer para acalmar a galera dá um gritão de cala a boca beleza pode rolar intimidation agora essa menina é bonita eu quero pegar ela e aí todo mundo tipo maior parte da galera tipo os que estão mais na frente essa galera que tá um pouco mais atrás ainda fica tipo falando um pouco mais diminui a voz mas a maior parte da galera que tá tava na frente assim tipo oitenta por cento da galera para assim ou você gritando e cala pode falar e ficar olhando para você inclusive depois que você grita isso eles notam a existência de sete foraste tereus que acabaram de entrar e ninguém viu e aí tá todo mundo tipo olhando para vocês aí olhando para falar é um óleo por garantia e troca o olho para ramear e tava no shopping e agora o velho acabou de perceber que tem um dragão atrás dele uma larga de chinão e tipo eu tô muito susto assim essas três pessoas que estão ao redor essas quatro pessoas estão ao redor do balazar acabaram de notar o balazar e tomou um susto assim caraca o balazar é capaz de ficar tão imóvel para praticamente ficar e é isso fala aí que que bola tá acontecendo aqui velho aí ela olha pra você meio que ignora a sua pergunta assim quem é você eu sou o tyran a gente a gente tá aqui no a gente tá aqui para investigar algumas coisas e porque a gente tá ouvindo um boato de monstros e a gente quer saber o que que tá acontecendo aí ela olha ao redor assim dela ver que vocês vêem os outros o resto da galera né o resto da party olha o redor dela assim é que os monstros aqui mas esse pessoal tá comigo tá tudo bem não não ela vê a galera olha de volta pra você assim que botas nem a gente sabe direito por isso que a gente tá investigando ou a boca aberta o que que vocês ouviram a gente não sabe a gente só tipo a gente a gente veio de outro lugar que tinha que atacar a atacar alguma vila aí a gente tá investigando pra ver o que eu acho que vocês vieram então você vai assim é o nome das práticas que vocês vieram o barão mandou vocês aqui sim rola o deception isso é mentira é mentira então se rola o deception é deception né é e ela vai rolar porra por cima para tentar não quem falou foi o time você não mas eu não quero eu não quero não tirar a mentira dele eu quero tentar consertar a mentira dele aí você vai intervir e falar alguma coisa aí então eu quero empurrar ele para trás assim deixa isso comigo você tá muito nervoso caramba caramba desmentiu um cara totalmente agora e eu quero o que o barão mandou a gente vir para cá porque ele gosta muito dessa região e ele queria ter certeza que aqui tá sendo bem cuidado sabe porque é uma região bem bonita né com todas as florestas rios ela fica meio tipo espantado assim quando você fala isso pra ela fala assim ela fica bota na cabeça assim como se tivesse confusa e tá 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 é o que tá acontecendo é o seguinte é nas últimas três semanas sumiram três pessoas é uma pessoa na semana retrasada uma pessoa na semana passada e hoje sumiu mais uma pessoa do vilarejo e é justamente a a população tá né agitada por causa disso que elas demandam saber a origem dos desaparecimentos e como eu sou a aprendiz do druida que é responsável por esse vilarejo então eu eu tô tentando cuidar do do local eu na verdade todo mundo quer que eu fale com o nosso mestre mais eu ela falou pra você assim vira olha nos seus olhos e você fala eu quero me eu quero eu quero cuidar disso sozinha eu quero resolver isso sozinha não preciso da ajuda dele e coloca a mão no ombro dela e eu falo eu não 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 você não você não é capaz eu coloco a mão no ombro dela eu falo eu entendo você se sente responsável por essas pessoas aí é tipo sabe mesmo o que a knock eu o que eu vou preparar uma qualcú a forma com elas e em risos e ela vai resistir à lá ela pode bater eu vou eu falo eu coloco a mão no ombro dela e fala eu entendo você senti responsável por essas pessoas. Mas, essas pessoas que desapareceram, elas sumiram do nada, sem deixar traço nenhum? A gente não sabe, a primeira pessoa que surgiu duas semanas atrás, ela simplesmente foi dormir em casa, era a mulher do João, e ela foi dormir com ele, acordou e não tava mais lá. Então, a gente não faz a menor ideia e não deixou nada pra trás, naturalmente. A segunda pessoa, mesma coisa, foi dormir, acordou e não tava mais lá, só que essa pessoa que sumiu hoje, a pessoa que sumiu hoje, foi pior ainda, porque ela tava trabalhando, aí eu vou pingar aqui, não sei se vocês, enfim, whatever. Ela tava trabalhando na, como é que traduz? Crops? Seria tipo, nas plantações dela. É, nas plantações dela, mora sozinha, mas ela tem a vizinha dela que conversava com ela o tempo todo, e a vizinha dela foi conversar com ela, tinha visto ela mais cedo, foi fazer alguma outra coisa, voltou e não tava mais lá. Então, isso foi ainda mais alarmante, porque dessa vez foi na luz do dia. Então, a gente, foi isso. Entendi, realmente. As pessoas devem estar bem assustadas, né? Com razão. É, com certeza. Você, você permitiria que a gente te ajudasse nessa questão? A gente, com certeza, não tá tentando falar que você não é capaz. É só que duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? Eu vou pedir pra você rolar persuasion só por pedir, mas tipo, porra, não é como se você fosse falhar. Então ela, tudo bem, ah, só que o problema é que eu não sei nem por onde começar, só que, ah, ela fica olhando pro chão, assim, fala, eu tenho, sinceramente, eu tenho medo de falar com o meu mestre sobre isso. Sobre isso? Ah, peraí, deixa eu pensar. Eu ainda tô com a mão no ombro dela, viu, esse tempo todo. Eu, tipo, estendo um pouco, eu estendo um pouco mais, tipo, eu acarreci, assim, as costas dela, eu falo assim, eu entendo, o meu mestre também era um pouco duro comigo. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. O meu mestre é o Naruto? Que massa! Mas o que você acha de você levar a gente pra tentar ver os lugares onde as pessoas estavam antes? Só pra gente ver se consegue ver alguma coisa a mais. Ah, tudo bem. Aí ela vai, começa a andar pra cá, aí tudo bem, eu vou levar vocês. Antes disso, antes disso, rapidinho, eu queria, eu quero falar um pouquinho com o povo aqui. Ah, tudo bem. Só pra, tipo, dar uma acalmada neles, tá ligado? Tudo bem, pode falar com eles, o Balazar acabou de entrar no meio aí e apareceu. Eu queria, tipo, falar, é... Gente, vocês podem se acalmar, a gente tá aqui com o Barão, a gente veio pra tentar ajudar vocês, tá? Podem ficar todo mundo calmo, voltem pras suas casas e sempre tem alguém junto com você, pra você ter certezas que vocês não vão simplesmente desaparecer, pode ser? Sempre andem com duas pessoas. Aí vocês veem algumas pessoas falando entre si assim, tipo, cochichando alguma coisa, tá ligado? Vocês ouvem a galera falando assim e aí eventualmente eles começam a se espalhar. assim, eu não vou mover esse bilhão de tokens, mas vocês entenderam, né? Eles se espalham assim, vão começando a voltar pros lugares uns dos outros, cada um pra sua casinha. E ela fala, a pessoa que sumiu hoje, sumiu aqui. Aí tem tipo, aqui onde eu pinguei, tem um daquelas instrumento que eu esqueci o nome pra ar a terra, sei lá, uma porra assim, tipo no chão caída. Enchada. É, tipo enchada, é. Ela tava usando isso e ela simplesmente tava, a enchada, a único rastro que ela deixou foi a enchada que caiu no chão. De alguma forma, aí tem tipo, como vocês podem ver, não tem no mapa, mas tem pegadas aqui que vem até esse limite do mapa aqui, só que aí quando chega nesse limite do mapa as pegadas desaparecem. Então você não sabe pra onde elas foram. É, não vai adiantar rolar perception, não vou ver nada, né? Você vê o que eu descrevi. É, então, não tem como ver nada mais. A menos que você queira alguma coisa muito específica, tipo, eu quero saber a cor da pegada, tá ligado? É, aí eu tenho que rolar a investigação. Aí você me fala, e dependendo do que você perguntar, dependendo do que você queira saber, aí eu peço pra você rolar a investigação, tá ligado? Tipo, se for uma coisa muito óbvia, tipo a cor da pegada, eu falo, ah, porra, tá ligado? Mas, tipo, se for uma coisa mais complicada, aí você rola a investigação, depende do que você quiser. Investigando, tipo, essa área aqui, em volta, tipo, aqui quando você sai, tem tipo, a floresta aqui atrás ou não? É, se você continuar andando, vai lá na floresta, sim. Tá. E não tem nenhum caminho, assim, demarcado, só é floresta pura mesmo. Mas, tipo, some a pegada, tipo, no meio, por exemplo, some e na frente tem dama ainda. Um pouco mais da floresta, sim. Ah, tá. Então, era pra continuar tendo pegada, tudo bem. E enquanto isso, a rameada tá rebolando lá no meio da praça. É, a rameada. Eu... E eu garantei no cantinho dele lá. Ah, tem que ser. Tem que ser. Esperar, esperar eu fazer o meu ritual de sempre é muito tempo, vocês acham? É dez minutos. Vai na... Vai na feira, ué. Ah, um dia que foi o off, o quanto que ela rende do negócio, pra ver se eu consigo pegar mais coisa. O rende do Detect Magic? É. É trinta feet, um ride trinta feet ao seu redor. Tá. Então, se eu for, tipo, aqui, vai ser... Aí você vai, tipo, seis quadradinhos pra cima, seis quadradinhos pro lado e pra baixo e pra esquerda. É isso. Aí eu sigo. Tá. Eu vou ficar aqui um tempinho então, porque se acontecer uma coisa em um, vai ser nos outros, né? É a mesma coisa. Então eu vou fazer... Vou coisar Detect Magic aqui como um ritual. Pronto. Passa uns cinco, dez minutos você fazendo as suas magias e aí a Siona chega pra você. Essa magia, você tá tentando detectar magia, não é? Eu tô. Uhum. Eu tentei fazer isso da última vez, mas não consegui nada aqui nesse local. Mas aí você... Ela tentou... Peraí, isso é afora. Ela tentou... Ela tentou... Ela tentou... Ah. Ela tentou e, tipo, conseguiu a magia e não... E não encontrou nada? Ou ela não conseguiu? Ah, tá. Ela conseguiu e não encontrou nada. Mas aí, tipo, não vai impedir você nem nada não. Ela só falou isso pra você. Entendeu? E aí, você vê uma presença de magia na cabeça do Balazar. Tá. Ah. Já acabou o ritual, posso me mexer ou não? Sim. Quando o ritual termina, você detectou magia nessa área e, como o Balazar tá dentro da área, você detectou que tem uma magia acontecendo aí na cabeça do Balazar. Você exatamente não sabe o que é. Eu vim aqui... Você sabe que é da escola... Você sabe a escola, não é? A escola de encantamento. Aham. Sim. Encantamento, tá. Pra me explicar o que a escola faz pra eu saber o que é, porque eu não sei. O nome é bem auto-explicativo, mas pode fazer. Aham. Aham. Legal. É, você só sabe que o nome é escola de encantamento mesmo. É isso que você sabe. Uhuuu. Pergunta. Eu vim aqui... É verdade. Eu coloco a mão na cabeça do Balazar, aí eu pergunto. Ah, mas a Fala não tá aqui, ela falou que já voltava. É. Quando ela voltar, você pode perguntar. Ah. Aham. Aham. Eu coloco a mão na cabeça do Balazar. Balazar. Tá tudo bem com você? Balazar, tudo... É tipo, você não tá se sentindo nada fora do normal. Tá super normal você. Do jeito que você se sente. Aham. É, estou normal. Eu não sinto nada. Por quê? Era pra estar sentindo alguma coisa? Aham. Eu achei que eu tinha... visto alguma coisa, mas... Deve ser só coisa da minha cabeça. Aí eu... A pessoa é misteriosa até com a própria equipe, velho. É porque não adianta eu falar pra você. Você é burro. Você não vai entender. Ah, é porra. Você nem sabe o que tá rolando? Ah, eu vou... Pelo menos eu vou estar meramente preocupado. Não, mas... É que tipo, se você falhou no check de wisdom, eu falhei também. Tá ligado? Ah, não. Não, não. A única pessoa que falhou, eu não sei quem entrou, foi o Balazar, que tirou 7. Ela rodou e tirou 5 também. Ah, sim. Eu tirei 5. É porque ela rodou só pra eu ver. É, pra sem querer. É que eu tava no bagulho de antes. Não puder rolar. Mas a gente falhou, entendeu? Então... Não. É. Pronto. Ela voltou. Ela voltou. É... Flower, você sabe alguma coisa sobre a escola de... Esqueci o nome. Fala aí. A escola de encantamento. Aí você rola um check de arcana, Flower. Ah, seja... Falar com a... Cioma. 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 Eu esqueci, Cioma. Ah... Seja lá com a magia que tem ao redor, está afetando eu e a jovem aqui. Afetando? Como assim? Não sei. Você sente alguma coisa? É. Eu coloco a mão no nome dela de novo. Não é nada que você tem que se preocupar. É só mais... Você tem certeza? Uma peça de... Medida preventiva. Não escute ela. Ela não está falando tudo o que deveria. É. Esse dragãozão aqui... Aí eu dou um tapinha na cabeça dele. Esse dragãozão aqui que é muito dramático. Ela olha pra você e fica... Ela fica meio com medo dele assim. Ela fica intimidada. Nunca vi um Dragon Ball na vida dela. Eu dou uma empurradinha. Eu empurro assim o peito dele, tá ligado? Um pouquinho pra trás. Eu dou um empurrão nela. Não tá porra. Vou dar um teste de força pra dar um empurrão nela. Você vai empurrar quem? A Asinha? É. Você quer brigar? Tá bom. Pode fazer. Você vai fazer isso mesmo? Pode fazer. Ah, que merda. É. Você tentou... Faz assim. Faz um check de força também, Asinha. Se você quiser resistir... Gira um erro, Cris. Dá uma dava pra eu sair voando. Se você não quiser resistir, você é só empurrada. Ah. Eu vou na foda assim. Caraca, tá. Ele conseguiu te empurrar. Ele conseguiu te empurrar. Ele te empurrou um pouquinho. Eu posso falar intimidação, mas tipo... Eu quero dar um olhar feio pra ele, tá ligado? Tipo... Eu quero olhar pra ele, puta. Tá bom. Você vai olhar feio pra ele, só isso? Discretamente, é. Então, beleza. Rola intimidação. Bom, como eu estava dizendo... Não. Não, aí. Pode rolar insight, Balazar. Rola insight. Ah, que merda. Beleza. Você fica um pouco tipo... Caraca. Essa mulher é... Perigosa, perigosa. Eu estou sendo observado pelo inferno. Não se mete comigo. É, é. Você se tira aí. Mas, como eu estava dizendo... Alguma coisa está afetando eu e ela, porque ela não quer me contar. Tá bem. Ahn... E... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Perdi o raciocínio. Obrigado. Valeu, falou. Vou voltar pro rio ali em cima. Você tem certeza que não está sentindo nada? Não estou sentindo nada. Não, não, não. Tudo bem, então. O que vocês pretendem fazer? Ela fala pra vocês. Ah, tudo. Então, Luciana. A gente... Sinceramente, a gente também está num beco sem saída, sabe? Ahn... Eu queria poder conversar um pouco com esse seu mestre, pra entender um pouco mais sobre esse feitiço protetor que você falou, que ele colocou aqui em volta. Porque se as pessoas estão desaparecendo, alguma coisa de errado com ele deve ter, né? E aí, se vocês subirem pra essa colina, eventualmente vão seguir o caminho e vocês vão encontrar ele. Vocês vão conversar com ele. A gente já chegou lá? E vocês querem ir? É isso? Aham, é. Vai todo mundo? Qual é o resto da galera? Eu quero, pelo menos. Vocês vão seguir a Ásia? Todo mundo? Sim. Sim. Beleza. Vocês vão agora... Troquei de mapa. Estão vendo? Um monte de peixe bonito. E aí é... Bom, vocês podem andar aí à vontade. A mulher não vai vir junto, não? Não, ela não. Ela ficou pra trás. Tchau! Ela deixou vocês irem. É boa sorte ela falar pra vocês dando um tchauzinho assim. E aí tem essa estrutura aí de pedra, né? É tipo uma casinha feita de pedra. Vocês podem ver aí à esquerda e é isso que vocês veem. Parece só tipo uma mini 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 igrejinha de pedra. É um tapete lá só. Tem pegadas aqui no negocinho? Não, vocês não veem pegadas não. Eu posso dar uma olhada nesse riacho aqui só pra eu... É um riacho com água e tem um peixe que não tá brilhando. Tá? Porque pelo motivo teu peixe tá brilhando. Mas ele é dessa mesma cor. Ele só não brilha ativamente. Talvez se você colocar ele no sol, ele reflita e brilhe. Mas dentro da água não. Ele morre, né? Esse é o tamanho dele mesmo, né? É gigante. Sim. É desse tamanho. Essa aqui? De cima? É, é. Pronto. É nessa direção aí. Beleza. O Tyran vê surgindo assim por entre esses arbustos atrás assim. Saindo de uma... Atrás desses arbustos tem uma árvore. E aí dessa árvore vocês veem algum movimento. Tipo como se estivesse saindo do galho. Sabe? Só que você só vê as coisas... Tipo as... Você não vê um objeto, nem uma pessoa, nem uma silhueta, nem nada assim se movendo. Você só vê as folhas da árvore e as folhas do arbusto se movendo assim. Como se alguma coisa tivesse caído nos arbustos. É isso. Caído da árvore? No arbusto. Eu sugere-se que sim. O emo vai com os olhos fechados. Beleza. Você não percebe nada. Realmente. Você não... Só tá... É... Andando aí por entre os arbustos e não encontra nada demais. É isso. Você tá aqui mais ou menos. Beleza. E aí vocês... É... Vem. Vamos lá. É... Rapidinho. Atrás da ásia surgir uma figura. E essa figura toca assim no... Como se fosse no joelho dela. Faz assim ó. Toca no joelho dela e... Ae. Foi tu que pegou minhas luvas? E essa figura eu tava vendo aí em vocês. É literalmente um Goblin que é idêntico ao Mestre Yoda. Só que ele tem roupa... É... De Wii. De Wii? É. As cores vermelho... Vermelho, preto, amarelo, tá ligado? 420. É isso. É um Goblin que parece muito com o Mestre Yoda. Ele pegou no teu joelho assim. Aquelas luvas ali, que tava ali no canto. Foi tu que pegou? Eu ouvi e falo... É... Foi? Foi. Foi tu que pegou as luvas? Eu... Fui eu sim. Elas eram suas? Ele era assim pra você? Era. Mas partificaram. Ah... Obrigada. Era só pra saber mesmo. Quem são vocês? Você que é o dono dessa casa? É... Ele falou primeiro. Quem são vocês? Ah, tá. Ah, eu sou a Asya. A gente veio aqui pra conhecer o Druida. Ah, tá. Quem mandou vocês virem atrás dele? Sim. Mandar ninguém mandou. A gente que pediu. Eu soltei. Mas... Foi... A gente... A gente foi... A Siona que apontou o caminho pra gente. A Siona, claro. Tá. Seguinte, galera. Eu... Vocês já vão sair? Meu... Alô? É o Mestre Yoda. Cara, eu saio pra atender a porta. Tem um Mestre Yoda maconheiro com uma borda de Druida em volta. Foi. Ele surgiu. Tocou na Asya. Perguntou se a Luva era dela. Só que ele falou que pode ficar. Uhum. Uhum. É um Goblin que parece muito com o Mestre Yoda. Uhum. Uhum. É isso. Só pra lembrar. Beleza. Ah, sim. A Siona, claro. É. Bom, é. Eu... Sou o Druida, tá? É... Podem me chamar de... Aí eu vou liberar pra vocês na aba dos NPCs. Deixa eu liberar pra vocês verem aqui a costinha dele. Podem me chamar de Mestre Maconhoda. É meu nome. E... A descrição dele é o Wid. Wid, é. E... Sim, eu sou o Druida responsável por cuidar do vilarejo. Mas... A minha aprendiz... Ela pode estar fazendo isso, não? Ah, mas ela tá fazendo isso no trabalho. É só que a gente veio aqui com o Barão. E a gente queria entender um pouco mais sobre um feitiço de proteção que você colocou em volta do vilarejo. Persuasion. Cara, por que que tu pede pra ela girar isso aqui ainda? Porque esse daqui é mais alto. Porque se gritar e acontece alguma coisa fã. Não, eu não acredito em outra. E... Mais 5, 17, né? É. Não é isso? É, sim, aham. Pronto. Ele fala, tá. O feitiço de proteção que eu coloquei aqui é muito antigo. Não tem nada de errado com ele. Por que? Tem alguma coisa de errado com o vilarejo? Que... Eu... Fiz um ritual pra detectar magia. E eu reparei um... Alguma coisa... Da cabeça do meu amigo. Então a gente desconfiou que pudesse ser isso. Que amigo? O dragãozão aqui? A lagartixa? O dragãozão. Aham, a lagartixa aí, ó. Ele olha pra você, Palazar. Aí, aham... Tá feio o negócio aí. Ele olha assim, ele não faz nem nenhum... Nem... Nem move as mãos, nem nada assim. Cê sabe o que é uma reg? Não. Eu não faço a mínima técnica. É de by daylight. Então, uma... Também. Então, isso tem cara de ser feitiço de uma reg. Uma reg é uma... Mulher... É tipo uma bruxa do pântano. É tipo uma bruxa do pântano. Pronto. É tipo isso. Ah, tá. É. O que é estranho, porque aqui nesse tipo de lugar não tem reg.